Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer o pedido da Thalita Ela pediu que eu fizesse a maquiagem da Katy Perry E eu fiz esse olhinho É uma maquiagem bem simples, bem rapidinha de fazer Super prática Então vamos lá A Katy Perry, ela usa um olho meio esfumado marrom em volta Então você vai pegar uma sombrinha marrom Eu vou usar um marronzinho assim Essa daqui é da paleta da Hello Kitty Mas você pode usar qualquer marrom que você tiver E aí você vai pegar um lápis firme E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa sombra, pôr assim na pontinha E vai passar rente aos cílios inferiores Então ó, chega mais perto Vai passar aqui embaixo da linha dos cílios E conforme você vai passando Você já vai dando uma esfumadinha Vai deixando Não muito marcado E em cima dos cílios a mesma coisa Você pode fazer o primeiro traço mais grosso Um traço grosso, bem marcado Igual eu tô fazendo E aí depois você pode vir com um pincel mais fofo Tipo esse aqui Qualquer pincel fofo E aí você Dá aquela esfumadinha E aí o próximo passo Que a gente vai fazer É delinear a parte de cima dos olhos Você pode usar delineador Mas hoje eu vou usar um lápis Um lápis preto bem apontado Aí você vai fazer uma linha bem fininha Em cima É difícil arrumar esse espelho Pronto E aí Depois disso É só passar rímel Pronto E o blush da Katy Perry é um blush bem rodadinho mesmo. Então, eu vou pegar um rosinha aqui, bem rosa, ó, super rosa. Aí, ó. Esse aqui é o Tip, ele é da coleção da Hello Kitty também, da MAC. Pronto. A bochecha está pronta. E a boca, ela usa um batom mais rosado também. Só que como eu não tenho esse batom rosa, eu vou fazer uma mistura. Eu vou passar um clarinho cor de boca primeiro. Assim. E aí, eu vou pegar um rosinha, tipo esse rosa queimado, eu vou passar por cima. Pronto. E aí, no final, você pode completar com o gloss. Eu vou passar esse transparente da Dior. Aí, eu ponho ele um pouquinho no dedo e, ó. Dá batidinhas. E pronto. Muito rápido, muito simples. Esse é o look da Katy Perry. Espero que vocês tenham gostado. A Thalisa também. Fui super rapidinho de fazer. E fica muito fofo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.